Chuva escanda em Capim Grosso Só garoazinha aqui Dá pra ver que tá chovendo essa porra? Tá caindo correndo na minha mão, ó Dá pra ver na água os impactos formando ondulações Tá caindo? Tá caindo! Tá caindo? Tá caindo? Tá caindo? A子ú, tá caindo? Ah, tá caindo? Ahn, tá caindo? ORO Próxima Pai Olha a caixa cheia de pontinho da chuva O compadre é um de poca doce, o cara está dando sino a caixa Vai entrar Tem um acontecimento aqui, não vai dar a pista Esse aqui é do esgoto, achei que tem um pedaço de melancia, não mostrei, mas antes de sair ali os caras estavam mexendo na pista Os caras cavaram, o cara me abraçou por ali no foda-se Os caras cavaram metade da pista ali, hoje cedo e agora já estavam jogando cimento Um, essa é a pola de cá que é mais seguro Depois eu vou para lá O fluxo está redirecionado para os cantos, o cara nem deu sinal, foda-se Cara, prestes a cair, cara, prestes a cair Só que esse carinha vai cair em um breve futuro, que eu não estarei aqui para ver É a vida A mulher de conveniência ali é bom, estou com fome Deve eu parar e comer lá, mas estou com comida em casa Mais sobras ali, a café em você Só até obras Só até espacializa o R$39,90 nos cartões Tchau 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 Ele se parou ali Caralho Eu fiquei tonto da cabeça aqui, cabeça leve Estava rodando ali Não comi nada hoje ainda, 11h30 Eu dei o Mario Eu dei o Mario Eu dei o Mario Eu dei o Mario Oi filho Oi filho Oi filho